A Secretaria de Educação é composta por 126 escolas municipais, sendo 18 localizadas na zona urbana e 108 localizadas na zona rural. Sua rede de ensino consta com 12.642 alunos matriculados nas modalidades Educação Infantil, Educação Fundamental I, Fundamental II e EJA. Tem como missão ser um centro de excelência no processo ensino-aprendizagem, com foco no desenvolvimento de competências, habilidades e valores que possibilitem aos cidadãos o exercício da autonomia e democracia ativa. A Prefeitura de Araripina Através da Secretaria de Educação Investe na gestão educacional, na formação de professores e dos profissionais de serviço e apoio escolar, nas práticas pedagógicas e avaliação, na infraestrutura física e recursos pedagógicos. Conta com diversas parcerias e é pautada em uma gestão democrática, participativa, transparente, superando o abandono e a evasão escolar e progredindo na aprovação e rendimento escolar. Para os professores da rede de ensino, tem como objetivo motivar, oferecendo didáticas atualizadas, através de palestras com professores especializados, com a finalidade de elevar o padrão de qualidade da formação dos professores municipais. Em Araripina, aconteceu a primeira Conferência Municipal de Educação, Democracia e Articulação para a Construção de Políticas Educacionais. A sua fala que vai chegar ao governo estadual e ao governo federal. Para quê? Para que a gente possibilite uma política municipal articulada com o governo federal e articulada com o Estado. A merenda escolar está mais saborosa, mais nutritiva, através do cardápio elaborado pela nutricionista, respeitando os hábitos alimentares, dando preferência por produtos básicos, dentre esses aos semi-elaboradores e aos in natura. Obrigado, Pepe! O programa Escola Aberta incentiva e apoia a abertura dos finais de semana de unidades escolares públicas. O programa Mais Educação induz e amplia a jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação integral. 60 escolas fazem adesão ao programa. E, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos macro campos de acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, além dos direitos humanos em educação, cultura digital, promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. O Núcleo de Tecnologia NTS são ambientes computacionais com equipe interdisciplinar de professores multiplicadores e técnicos qualificados, para dar formação contínua aos professores e assessorar escolas da rede pública, no uso pedagógico nas áreas técnicas de hardware e software. O atendimento educacional especializado à educação especial se destina a alunos com deficiência física, deficiência mental, alunos com surdez, cegueira, baixa visão, surdocegueira, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Atualmente, o município oferece 12 salas multifuncionais. O programa de saúde na escola são ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, avaliação de medidas antropométricas e avaliação nutricional, saúde bucal, aplicação de flúor, escovação supervisionada e palestras, além da segurança alimentar de proporcionar alimentação saudável. No programa Escola Sustentável, atitudes como combater o desperdício e consumir de forma consciente são bons caminhos para a preservação da natureza. Ser ecologicamente sustentável significa apostar num desenvolvimento que não desrespeite o planeta no presente e satisfaça as necessidades humanas sem comprometer o futuro da Terra e das próximas gerações. O projeto Proler tem como objetivo contribuir para a melhoria dos resultados do processo de ensino e aprendizagem por meio do desenvolvimento da leitura, da escrita e do raciocínio lógico, junto aos alunos do terceiro ano do Fundamental das Escolas da Rede Municipal. O nosso transporte escolar assegura e garante a qualidade ao transporte dos estudantes para alunos da educação básica que residem na zona rural. A aquisição do livro para a pré-escola, educação infantil, pela primeira vez, a Secretaria de Educação adota um livro para a educação infantil. Lápis na mão é um livro lúdico, atraente, prático e de fácil aplicação, foi adquirida pelo município para ajudar os professores da pré-escola. O livro reúne três volumes que convidam o aluno a interagir com as propostas deixando a sua marca pessoal. Os conteúdos são apresentados de modo gradativo por meio de atividades interdisciplinares e desafiantes que extingam a curiosidade. A Prefeitura de Araripina, através da Secretaria de Educação, realizou a entrega de 13.600 fardamentos para os alunos das escolas municipais. Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Educação Juvenil e EJA. Tudo isso é o que a Prefeitura de Araripina, através da Secretaria de Educação, vem promovendo para o novo tempo de desenvolvimento educacional para todos os araripinenses. Prefeitura de Araripina, unidos por um novo tempo. Venha na sua voz, Araripina unido por um novo tempo. Prefeitura de Araripina, unidos por um novo tempo.